O vice-governador do estado, Márcio França, esteve na região de Rio Preto no fim de semana. A gente aproveitou para repercutir com ele o anúncio da candidatura à sucessão do governador Geraldo Alckmin. Márcio França, do PSB, esteve em Andeara, na região de Rio Preto. Durante o encontro com mais de 80 prefeitos da região, ele se declarou pré-candidato ao governo estadual. Já o meu partido decidiu, como você sendo governador, você só pode disputar o cargo do governador, não pode disputar outro cargo, então não há como eu disputar outro cargo, eu serei candidato a governador de São Paulo. Mas antes da campanha, o vice-governador tem o desafio de assumir a administração do estado em abril, quando Geraldo Alckmin vai deixar o cargo para lançar a candidatura à presidência da república. A visita de Márcio França ao Noroeste Paulista é o primeiro passo para discutir projetos para a região durante o período de nove meses que ele vai comandar o governo. A gente quer colocar recursos nas cidades, para que os prefeitos decidam o que fazer, mas podem ter programas que possam ser para todas as cidades ao mesmo tempo. A ideia, como a gente disse, é um tempo muito curto, você não tem uma possibilidade de fazer uma grande obra, porque a obra grande demora mais do que o tempo que eu vou ficar, nove meses. Para os 80 prefeitos e parlamentares da região que estiveram no encontro, realizado pelo Partido Solidariedade, a expectativa é que a reunião fortaleça as gestões entre as cidades e o relacionamento com o executivo. Nós precisamos interagir junto com o governador, estar junto porque a arrecadação nossa é pequena. E para nós, hoje, a arrecadação, melhorar a nossa arrecadação, nós temos que receber recursos do governo do estado. A nossa região é uma região pobre, só que pujante. A nossa região é muito boa. E por isso, agora nós estamos sendo vistos, por esses candidatos, pelo vice-governador, de uma outra forma. Essa integração com pequenos municípios ajuda a fortalecer mais e a gente ter um pouco mais de visibilidade. Porque um município pequeno sozinho não tem muita importância. Mais 10, 12, 15 municípios pequenos juntos, aí tem uma expressão um pouco maior. Durante a visita, Márcio França prometeu repassar recursos, principalmente na infraestrutura. Ele foi eleito na chapa com Geraldo Alckmin no primeiro turno das eleições de 2014, com 57% dos votos. Márcio França, além de vice-governador, é secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele acredita que a transição para o comando do governo do estado não vai trazer prejuízos à administração. É um governo com superávit, portanto é um estado diferente de outros estados que estão em situações difíceis. Claro que a expectativa é sempre de mudança. Uma mudança sempre acaba ocasionando alguns entreveiros, mas eu estou muito tranquilo. Acho que pegar o governo a partir do Alckmin é um privilégio. Vai gerar toda uma movimentação nos bastidores dos partidos, porque o PSD do Gilberto Kassab já anunciou um apoio à possível candidatura do Geraldo Alckmin nacionalmente. E, em contrapartida, iria querer a vice na chapa de João Dória, que nós já entrevistamos, inclusive, no nosso SBT anterior. Com o anúncio agora de Márcio França oficializando realmente essa movimentação e especulação que já existia, fica uma situação ainda mais complicada para os tucanos em relação a esse apoio para a eleição de outubro. E aí